Foi entregue agora pela manhã esta van para a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a Prefeitura, o veículo foi adquirido com o objetivo de transportar pacientes que fazem hemodiálise em sinop. Para a compra da van foram utilizados recursos que seriam destinados à realização do carnaval popular no município. A Prefeitura economizou os recursos, investiu numa van para levar os nossos pacientes aos atendimentos médicos em um valor de 147 mil reais e também uma reforma ampla na unidade de pronto atendimento UPA, que vai ser na ordem de 84 metros quadrados, que vamos aumentar fazendo calçada e uma melhoria completa que vai sair a licitação agora no final do mês. Assim sendo, ocupando o recurso público e deixando com que as atividades de carnaval ficassem sob responsabilidade de iniciativa privada. Ainda segundo o prefeito, saúde e educação são as prioridades neste ano. E a chegada da van para a Secretaria de Saúde é só o começo do que ainda está por vir. A unidade do Caravajo vai ser reformada também, ampliada no bairro União. A construção é de uma farmácia central, a compra de duas ambulâncias, a construção do AME, que é na ordem de 2 milhões de reais e a finalização de Boa Esperança, praticamente um hospital que nós temos construído lá, um milhão de reais de investimento no município e mais duas unidades de atendimento aos postos de saúde da família no assentamento Jonas Pinheiro e o outro no Novos Campos. Assim sendo, fora a reforma que nós já fizemos em todas as unidades de saúde, a partir deste ano nós vamos ter uma qualidade de saúde muito grande em nosso município. Rossato afirma também que até mesmo o controle do hospital regional pode ser repassado para o município. A partir de então também, amanhã às 9 horas da manhã, estará o meu vice-prefeito e a secretária de saúde numa conversa com o governo do estado do Mato Grosso, com a secretaria de saúde, discutindo de que forma o município pode assumir o controle do hospital regional. Que essa é a nossa vontade e o nosso desejo, já que o governo tem uma proposta de dividir toda a verba da saúde do estado do Mato Grosso proporcional ao número de habitantes e cada município faz a gestão da sua saúde. Assim sendo, o município assumiria o controle do hospital regional e nós poderíamos fazer uma saúde do jeito que nós imaginamos. Já que muitas pessoas cobram as cirurgias, que é o único setor que ainda não avançou muito do município, que o município tenha responsabilidade e também tenha recursos para fazer. E nós assim o queremos fazer e queremos assumir essa responsabilidade, trazer para o município. A nossa saúde plena, aquilo que é dos postos de saúde até o UPA, está em primeira qualidade. O que nós queremos também é resolver esses problemas mais sérios, que são exames, remédios de alto custo e cirurgia, que ainda o município não tem o controle e não tem como fazer. A nossa saúde plena, o município não tem o controle e não tem o controle e não tem o controle e não tem o controle. A nossa saúde plena, o município não tem o controle e não tem o controle.